E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, comentou ontem, durante uma entrevista, sobre as doações de armas e veículos que a Ucrânia vem recebendo nas últimas semanas. Putin disse que essas armas adicionais estão apenas prolongando a guerra e que se a Ucrânia receber foguetes de longo alcance, uma atitude terá que ser tomada. O líder russo ressaltou que o país tem meios próprios de destruição e em abundância. Ainda disse que até mesmo novos alvos poderiam ser atacados. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Conteúdo interativo do desert